Maria estava chorando, porque esse amor foi-se embora Sem chegar no cais, jogar com a poeira de Angola Chora Maria, chora, chora Maria, porque o amor foi-se embora Chora Maria, chora, chora Maria, tu não perde a hora Chora Maria, chora, chora Maria, porque o seu bem foi-se embora Chora Maria, chora, foi jogada no cais, com a poeira de Angola Chora Maria, chora, chora Maria, porque o seu bem foi-se embora Chora Maria, chora, chora, porque o seu amor foi-se embora Chora Maria, chora, o amor de um homem é a poeira de Angola Chora Maria, chora Chora, viola, chora Chora, viola, chora Chora, viola, chora Chora, viola, chora, viola da nada Chora, viola mentir Chora, viola da nada Chora, viola, viola da nada Chora, viola da nada